Bem-vindos ao Capitão Gabiru, tá? É nóis! Uhul! Eu tenho mais de 70 mods nesse Minecraft, então demora um pouco pra abrir, é normal. Ah, hum, desculpa. Perereca da vizinha tá presa na gaiola, xô perereca, xô perereca. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Resolvi pensar em nóis, yeah. Vou te levar daqui, vou. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João. Como vocês podem perceber, eu tirei o shader. Eu quero jogar no jeito normales. No normalzão, normalzão com o Steven. Steven Segal. Tem uma cobra na minha bota. E aí, sucuri? Ai, caraca, tem duas. Vaza, vaza, vaza. Olha, uma raposinha. E aí, raposa? Raposa, tavália. É, bê, pra você também. Bê, bê, bê. E aí, seu panda? Sale aí, passagem. Uma lula lá. Ele é uma estrela. Ah, gulira. E aí, gulira. Tudo bem? O cavalo. Como é que tá, gulira? Você não ataca, não, né? Você é bom. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai! A zebra. Deu zebra, gulira. Pera aí, gulira. Eu tô de boa. Os animais espessor. Os animais espessorhentos não vão... Olha lá. Os lobos atacaram. Os esqueléticos. Isso aí, lobos. Os lóbulos. Ó, tem um zumbi ali, ó. E tem um outro cara lá. O que que é aquilo? O lobisomem, cara! Caraca, velho. Vocês viram? Vocês viram? Maravilhosa manhã. Zumbis pegando fogo. Fogo de fuego. Parece um capiroto. Se eu tivesse o ódio que eu tenho de você, Leandro. Errou, errou! Errou! E aí, você de boa, amiga? Você é um leopardo? É, com certeza não, né? Tole, tole, ganado, tole. Um rato? Ah! Sai pra lá, rato. Cara, tem milho no chão? Deixa eu ver se dá pra comer. Ô, rapaz. Dá pra comer espiga de milho. Sai, cobra. Sai, ó. Sai, ó. Pega ela, rato. Pega ela, rato. O que é isso? Abra a boleta. Era uma mosca. É um urso pardo. Pega isso, beleza? Você é amigo? No meio do nada. Ah! O tiger. Tiger wood. Jesus Christ. O que é isso? Tá caindo ali. Como é que chama isso? Opa, opa. Eles são agressivos. Saia da minha frente. Batei. E aí, virou dois. Sai, ó. Virou quatro, cinco, dez. Sai! Peraí, tá? Devia ter feito um barco, né? Eu acharia um lugar melhor Explorando de barco, né? Temos o... O que é isso aqui? É um caganguejo. O que é aí, caganguejo? Coitado. Caiu na água. Saiu na água é peixe. O que tem de rato aqui, cara? Se tiver problema com essa árvore aqui, já passa e espalha nela. Putão machado. E aí, árvore? Tá tranquila? Dizem que as árvores são do bem, né? Opa, opa, opa. Ai, aranha. Filha da madre. Caraca, lobisomem ali. E zumbi. Eu nem vi que ficou de noite. O bicho tá pegando aqui já. Ai. Filha da mãe. Ai. Ai, meu Deus. Tô sendo atacado por todos os lados. Corre. Ai, Jesus. Caraca, velho. Ai, meu Deus. Eu nobisome.